Seu Rivaldo, Rivaldo de que? Pinheiro de Sousa. Seu Rivaldo Pinheiro tem 70 anos, aposentado, mora em Jucurutu. Moro no sítio. No sítio, qual o sítio, seu Rivaldo? Itães. Sítio Itães, Jucurutu. O senhor matou um cachorro a tiros, acabou sendo preso. Foi. Como foi isso? Como foi esse momento que o senhor... Não, porque a tempo que ele já vinha matando bicho meu, sabe? Eu pensava que ele prendia, quando pensava que não soltava. Fazendo isso, mês passado, só na manhã ele matou 4 bichos. Que bichos ele matou? 4 criações. Prendeu, fui lá na casa dele, prendeu os cachorros, onde ele estava, eu estava no burral. Os cachorros lá dentro, eram 5 cachorros, sabe? Cheguei lá, estava em cima do alvinho, rasgando e pronto. E o senhor não aguentou mais essa situação? Deu as pingalhas e pronto. Quem pertence ao cachorro? É de um cidadão, uma pessoa próxima do senhor lá? É vizinho. E o senhor falou com o dono do cachorro? Falei, falei, assim, mês passado, sabe? Várias vezes já? Várias vezes que já vim matando bicho meu, várias vezes. E foi só o meu não, dos outros também, tá entendendo? E o senhor não aguentou mais? Só estou acusando o meu. E aí foram várias criações que o cachorro matou lá? Foi. A última foi a de ontem, foi. No mês passado matou 4 uma vez, só de uma manhã. O senhor pegou uma arma de fogo? Hein? O senhor pegou uma espingarda com revólver? Uma espingarda. Uma espingarda. E atirou no cachorro? Tirei, cheguei lá, estava tudo em cima da alveia, atirei, os outros correram. Sim, tinha mais de um. Era 5 cachorros. E aí como o senhor não sabia que poderia ser preso sobre isso? Não, não me lembrava disso nem ontem. É, daí o senhor foi preso, estava em casa? Estava em casa, dormindo. Foi ontem à noite? Foi. Isso aconteceu ontem à tarde? Foi de tarde. Foi de tarde, só tirou no cachorro. Mas não é o seu nome aí. O seu nome é? Eu estava no curral. Na hora que eu escutei os cachorros lá, tem como a de chagora. Aí desci, peguei as pingadas, cheguei lá e está aí, está aí, está aí. O senhor esteve preso alguma vez, seu professor? Fui uma vez. De que? Uma de cachaça. Cachaça. Então, agora o senhor vai aguardar a decisão da justiça diante da situação dos animais mortos lá, né? É. Boa sorte para o senhor, viu? Obrigado.